Olá, eu sou a professora Simone Bessa de Biologia. Vamos hoje a mais uma aulinha. Desequilíbrios ambientais. Nós vamos hoje debater essa questão dos desequilíbrios, da poluição na água, no ar e no solo. A questão da água, a água é uma questão muito delicada. Por que é uma questão muito delicada? Porque nós temos um acesso à água que nos dá uma sensação de que está em oferta para todos, de que está em abundância, mas não é isso que ocorre. Na realidade, apesar do nosso planeta ser mais formado de água do que de terra, inclusive, poderia até se chamar planeta água e não planeta terra, muito dessa água, ela não é própria para o consumo. A água própria para o consumo é a água potável, é a água que nós podemos beber, é a água que nós podemos efetivamente manipular nossos alimentos, fazer os alimentos, a sopa e tudo mais. Desse quantitativo todo, de 100% de água presente no nosso planeta, apenas 2,5% de água, 2,5% é água possível para esse consumo, considerada água potável, mas nós temos um grande volume de água que está imobilizada, de que forma imobilizada? Ela está congelada. Um outro volume de água que está subterrâneo, em camadas muito profundas, às vezes difícil o acesso. Então, água congelada, água subterrânea, são modalidades que inviabiliza, desculpa, inviabiliza muitas vezes de fazer uso efetivo, de fazer uso imediato dessa água. Então, nós temos aqui a questão que resta apenas 0,5%. Vamos ver a observação? Apenas 2,5% da água no mundo é doce e boa parte dela, 2%, está congelada nos polos. Resta apenas 0,5% para o consumo, mas consegui-la não é fácil. E há cada vez mais pessoas no planeta. Porque nós temos essa situação, você tem um grande volume de água, pequena porção dessa água é água potável e a gente está tendo uma questão da população, esse crescimento demográfico muito acelerado, muito elevado. Então, são vários fatores que estão comprometendo a nossa disponibilidade de água. E aí, inclusive, eu fiz uma observação aqui, essa água corrente, que visualizá-la nos dá até uma sensação de frescor, né? Vai olhando essa aguinha, é uma sensação de frescor. Mas, na realidade, é para sinalizar uma questão que pode estar acontecendo aí perto de você. Que questão? Uma torneira que não fica fechada adequadamente, aquele gotejar, imagina aquela gota a gota, dias, semanas, a mês, o quanto de água está sendo desperdiçado. Pode não ser, efetivamente, uma torneira que não está bem fechada, pode ser também o hábito de algumas pessoas que, ao limpar os seus quintais, ao invés de utilizar uma vassoura, recolhendo os rejeitos, recolhendo todas essas partículas indesejáveis, pegam a mangueira e vão lavar, utilizando a água como uma vassoura. Então, são pequenas situações que, muitas vezes, levam ao desperdício da água potável. Isso, citando hábitos, hábitos que estão muito próximos do nosso cotidiano. Além disso, nós temos a questão da efetiva contaminação da água. Tipos de contaminação que, muitas vezes, ela se dá de forma irreversível. E aí, quando você tem essa questão da água contaminada, para que você possa, efetivamente, utilizar essa água, ela, então, vai ter que passar pela estação de tratamento. Na estação de tratamento, ela passa por várias etapas, várias etapas para que possa purificar o máximo possível essa água. Então, nós vimos no slidezinho anterior o que apenas 0,5% de água está disponível, porque é água doce, é água que está na superfície. E aí, mesmo assim, esse 0,5% certamente vai ter que ser tratado, porque ela está na exposição de micro-organismos, de partículas que estão presentes no ar, de partículas que são despejadas diretamente de indústrias pela ação humana, pessoas que estão lançando objetos, descartando objetos em rios, lagos, oceanos, dessas lâminas de água. Então, nós temos aqui as etapas da estação de tratamento. Então, a partir da represa, eu tenho o primeiro momento, que é o momento da captação dessa água. Então, o tanque de captação, que tem essa água in natura. Ela não foi tratada ainda. Todas as impurezas, todos os micro-organismos estão presentes. Um segundo tanque é o tanque de floculação. O que seria esse tanque de floculação? Seria o momento em que nós vamos formar flocos dentro desse reservatório. Flocos? Que flocos? Pedaços. Esses pedaços surgem a partir do quê? Então, nós vimos na captação da água, que essa água está vindo do ambiente, esteve exposta a todo tipo de contaminação. Então, eu tenho várias partículas presentes. Nesse tanque de floculação, é adicionado sulfato de alumínio, cal e cloro. Essas substâncias vão fazer com que as partículas do ambiente, desse ambiente líquido, elas comecem a se unir, formando esses flocos. A partir desse momento em que eu tenho essas partículas que se uniram, vão passar para o outro tanque, denominado tanque de decantação. Decantar é esperar que essas partículas, que agora são flocos, que elas se depositem no fundo, porque agora elas estão pesadas. A gente consegue perceber bem essas partículas aqui? E elas estavam diluídas no primeiro tanque. Então, elas foram agregadas na floculação e a gente espera o momento da decantação. Todos aqueles flocos vão o quê? Vão se depositando no fundo desse tanque. A partir daqui, nós vamos passar para o tanque de filtração. A filtração se dá com várias camadas de cascalho, pedras de todo tipo de tamanho, maiores, médias, menores, areia grossa, areia média, areia fina. Então, conforme a água vai passando por esses extratos de areia, de pedras, pedregulhos, as partículas que não ficaram aqui no fundo, que ainda assim seguiram, porque eu estou vendo que a abertura é em cima, visto que na decantação as partículas, um grande volume delas se depositaram no fundo, essas que ainda passaram para o momento da filtração, vão estar retidas nessas camadas de areias e cascalhos. Agora, segue para um último tanque, em termos de alteração química, no momento em que recebe cloro e flúor. O cloro, ele vai auxiliar, tentando, nesse momento, destruir os micro-organismos patogênicos, ou seja, os micro-organismos que ocasionam doenças. O flúor vai estar associado por conta de, no momento da ingestão da água, ingerirmos esse flúor, que ele auxilia na absorção de sais minerais da nossa matriz óssea. Então, impede, ou pelo menos combate, a questão do raquitismo, da osteoporose, da questão da massa dentária em que permanecem os dentes saudáveis. Então, esse é o momento do flúor. É o momento em que ele é adicionado e nós, futuramente, depois, vamos ingerir. E aí, nós temos o último tanque, o tanque do reservatório. Efetivamente, a espera para quê? Para a sua distribuição dessa água, que é doce e estar potável. Ou seja, o volume de micro-organismos é quase nulo. Não é zero, quase nulo. Quais são as etapas, então? Capitação, floculação, decantação, filtração, cloração e floretação, reservatório e distribuição. Eu já vi questões de concurso, inclusive pedindo essa sequência. Por isso, a ênfase nesse momento. Nós percebemos a importância de cada uma das etapas e visualizamos a sequência delas. A questão da poluição da água, nós temos aqui vários exemplos. Poluição industrial. Nós estamos percebendo aqui, no fundo da nossa lâmina, o quanto de indústrias. As indústrias, muitas vezes, elas se localizam próximo de rios, próximos das águas. Por que esse posicionamento da indústria próximo das lâminas de água? Visto que não é adequado, muitas vezes, por conta deles liberarem as suas substâncias diretamente, sem tratamento, nessas águas. Porque a água, ela serve para uma série de fenômenos que ocorrem dentro dessa indústria. Exemplo, ela vai servir para a realização de resfriamento de máquinas. Muitas máquinas são refrigeradas com água. Eles pegam um grande volume dessa água, que está presente no entorno, passa no entorno dessa máquina e o correto seria o quê? Um reservatório para que essa água refrigerasse e só depois disso ela retornasse para o ambiente. Mas muitas indústrias não fazem isso. Elas pegam essa água, refrigeram as suas máquinas e lançam diretamente no ambiente. Esse choque térmico mata uma série de micro-organismos. O fitoplancton, que realiza a fotossíntese, o zooplancton, ambos fazem parte da cadeia alimentar. Mata gametas, que são as células sexuais de muitas espécies que estavam se reproduzindo. Mata embriões. Então, o aparato desse ambiente, o ecossistema, fica altamente prejudicado. E eu estou percebendo aqui, a gente está conseguindo visualizar, essa pessoa eliminando rejeitos diretamente sem nenhum tratamento nessa água. E aí nós temos a questão o quê? Da intoxicação, a intoxicação de muitos seres vivos, intoxicação direta. Embaixo nós temos a situação de língua negra, esse calçadão que é conhecido. Sim, esse calçadão é o calçadão de Copacabana. Mas na realidade ele só está representando a língua negra que ocorre em praias do mundo todo. Em várias partes do mundo. As praias eu tenho essa visão. A visão do quê? De um lado a praia, muito bonita, que é um ponto turístico. E no contrário nós temos a situação do quê? A situação dos prédios, das casas, dos estabelecimentos comerciais. E que a liberação do esgoto se dá diretamente na água da praia. Então quando você pensa, ah, eu acho que amanhã estou pensando em ir à praia. Vou ver na previsão do tempo. Aí dá a previsão do tempo. Vai fazer sol, tempo nublado, vai chover. E aí você, ah, que legal, vai fazer sol. Como é que está a situação da praia? Aí já está assim, está própria para banho. Os níveis de coliformes fecais estão em quantidades mínimas. Quantidade mínima. Significa o quê? Que parte do esgoto foi sim para a praia. Só que a quantidade foi menor por algum motivo. A língua negra estava muito menor. E aí a água da praia diluiu uma grande parte. Mas você está tendo contato com aquele esgoto. Então tem que até ter muito cuidado quando você vai à praia. Porque muitas vezes você não observa a língua negra diretamente. Às vezes é uma mancha escura na areia. Ué, mas por que uma mancha escura na areia? Porque muitas vezes eles fecham essa abertura da eliminação do esgoto e de noite eles abrem. Então não forma efetivamente esse riozinho. Aí de noite vai sendo eliminado esse esgoto. Quando amanhece não tem aquele, essa, né? Essa percepção, você não consegue visualizar, mas está presente ali. Contaminou aquele ambiente. A questão do óleo de cozinha. Esse óleo que nós utilizamos, utilizamos para fritura, utilizamos para uma série de modalidades no preparo do alimento. O ideal seria que ao preparar o alimento, terminou o preparo, sobrou o óleo, fosse colocado num recipiente que pudesse ser hermeticamente fechado. Como garrafas PET, que também já auxiliaria para uma reciclagem dessa garrafa PET. Você encaminhar esse óleo. Mas muitas vezes, mesmo que nós tenhamos a boa vontade de fazer isso, não existe um posto de coleta próximo. Não existe um posto de coleta que tenha divulgado essa informação na sua comunidade. Então, às vezes, é complicado. E aí, essa questão de ser difícil encontrar um posto de coleta, onde ele está presente, o que acontece? A gente acaba liberando dentro de casa mesmo, descartando. Coloca no ralo da pia, coloca na privada. E aí, cada litro de óleo de cozinha consegue contaminar, assim, um volume elevado, mais de mil litros de água. Água potável, dentro daqueles teores do 0,5% disponível. Então, uma coisa muito séria, esse óleo, ele intoxica vários seres vivos. Esse óleo, ele compromete a taxa de fotossíntese do ambiente, logo, compromete a cadeia alimentar. Isso só são algumas ações. Além disso, quando é colocado esse óleo de cozinha no ralo, na pia, em alguma situação que ele vai ser levado pelo esgoto, esse cheiro do alimento atrai pragas, como ratos, baratas. E essas pragas acabam se multiplicando nos esgotos da cidade. E ao passar pelo esgoto, essa gordura, ela vai agrupando várias partículas. Fios de cabelo, várias coisas que são lançadas, entupindo as galerias de esgoto. Isso foi só aquele pouquinho de óleo daquela batata frita ou daquele ovo frito que foi jogado. Porque aí vamos multiplicar cada residência fazendo isso ao longo de suas refeições. É um volume muito grande. Mortandade de peixes, a questão da mortandade de peixes, nós temos essa situação em que esse indivíduo pode estar recolhendo para o seu consumo, pode estar recolhendo para a revenda. Então, é um alerta que você, ao consumir peixe, correto? Veja se o ambiente tem uma fiscalização. Porque pode ser proveniente de uma situação dessas. Então, essa situação seria o quê? Muitas empresas lançam esgoto, lançam outras substâncias químicas diretamente na água. Essa substância química, ela é matéria orgânica para os seres microscópicos. Esses seres microscópicos, essas bactérias aeróbias, elas se multiplicam. Porque tem muita oferta de alimento proveniente desse esgoto, proveniente de uma série de substâncias que são lançadas diretamente nessa lâmina da água. E aí, essas bactérias aeróbias, quando elas se multiplicam, elas escurecem a lâmina. A lâmina da água. Ao escurecer a lâmina da água, a radiação solar não penetra completamente. E os vegetais que estão numa posição inferior dessa lâmina de água, eles não conseguem realizar a fotossíntese. Com isso, cai a disponibilidade de oxigênio, matando os seres vivos por asfixia. E aí, você tem esses peixes que, na realidade, vão ser o quê? Oferta de alimento para as bactérias anaeróbias. Então, eu tenho uma taxa de decomposição muito elevada e eu tenho substâncias tóxicas que vão matar mais peixes, outros seres vivos, o odor é desagradável, transformando aquele lago, aquela lagoa, praticamente num local inóspito para qualquer espécie. Então, a questão desse lançamento de substâncias tóxicas, que dá um boom na quantidade das bactérias aeróbias, que formam uma camada dificultando a penetração da luz, comprometendo a fotossíntese, diminuindo a disponibilidade de oxigênio, asfixiando uma série de seres vivos, como os peixes. Daí, as bactérias anaeróbias vão ter uma grande oferta de alimentos, já que elas são as decompositoras, liberando gases tóxicos, que vão matar os que sobreviveram. Esse é o fenômeno da eutrofização. Então, nós temos aqui o fenômeno da eutrofização. Então, a questão da poluição da água é muito complexa. É uma questão que deveria se dar todo um monitoramento, todo um acompanhamento das instituições e da população, para evitar que isso desse continuidade. Fechamos esse nosso bloco. Voltaremos já. Tchau.